Boa tarde, vamos dar início ao sorteio da 2ª Eliminatória da Taça de Portugal Feminina. A 2ª Eliminatória vai ocorrer no dia 12 de novembro. Vão estar contemplados neste sorteio 40 clubes, os isentes da 1ª Eliminatória, os apurados da 1ª Eliminatória, 3 equipas do Campeonato Nacional da 2ª Divisão e nos termos regulamentados não entram as equipas da Liga BPI. Vou passar a apresentar os 40 clubes, Académico de Viseu, Amora, Pico Regalados, Buba de Lence, Vasco da Gama, Juventude Mouquim, Sozelas, Várzia, Boa Vista, Bragalona, Gouveia, FLS, Clube de Futebol Estrela, Feirense, Futebol Benfica, Oliveira do Douro, Destreza e Aventura, Barreirense, Ferreira, Espenafiel, Romariz, São Pedro, Tircense, Gil Vicente, Aldeia Nova, Estoril Praia, Ilha, Guia, Juve Force, Leixões, Cositânia de Lourosa, Moreirense, Ourique, Rio Ave, Seduc, Friamundo, Rio Tinto, Ponte Frielas, Cadima, Vitória Futebol Clube, Vitória Sport Clube SAD e o vencedor do jogo 301-08-007, cujos clubes são o Lusitano Ginásio Clube e o NERJ. Assim sendo, vamos começar por sortear a posição 1-1. Vencedor do jogo 301-08-007. Vencedor do jogo 301-08-007. Vamos começar por sortear a posição 1-2. Vamos começar por sortear a posição 1-3. Romariz. Romariz com a posição 1-3. Vamos começar por sortear a posição 1-4. Barreirense. Barreirense. Barreirense com a posição 1-4. Várzia. Várzia com a posição 1-5. Tircense. Tircense, posição 1-6. Clube Futebol Estrela. Clube Futebol Estrela. Clube Futebol Estrela, posição nº 7. Bragalona. Bragalona com a posição nº 8. Vamos sortear a posição nº 9. Boba de Lence. Boba de Lence. Boba de Lence com a posição nº 9. Oric de Esportes. Oric de Esportes com a posição nº 10. Feirense. Feirense com a posição nº 11. Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista, posição nº 12. Vamos sortear a posição nº 13. Penafiel. Penafiel com a posição nº 13. Rio Ave Seduc. Rio Ave Seduc. Com a posição nº 14. Oliveira do Douro. Oliveira do Douro. Posição nº 15. Penafiel. 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 Futebol Benfica. Futebol Benfica. Futebol Benfica com a posição nº 16. Ferreiras. Ferreiras com a posição nº 17. Cadima. Cadima. Cadima com a posição nº 18. Vamos sortear a posição nº 19. Clube São Pedro. Clube São Pedro com a posição nº 19. Gil Vicente. Gil Vicente. Gil Vicente com a posição nº 20. Juventude de Moquim. Juventude de Moquim com a posição nº 21. Amora. Amora. Amora com a posição nº 22. Destreza e Aventura. Destreza e Aventura com a posição nº 23. Vitória Sport Club Sade. Vitória Sport Club Sade. Vitória Sport Club Sade. Posição nº 24. Vasco da Gama. Vasco da Gama com posição nº 25. Leixões. Leixões. Leixões com a posição nº 26. Estoril Praia. Estoril Praia com a posição nº 27. Vamos sortear a posição nº 28. Moreirense. Moreirense. Moreirense com a posição nº 28. Ilha. Ilha com a posição nº 29. Lusitânia Dolorosa. Lusitânia Dolorosa com a posição nº 30. Guia. Guia. Guia com a posição nº 31. Vamos sortear a posição nº 32. Juve Force. Juve Force com a posição nº 32. Académica de Viseu Académica de Viseu com a posição 33 Ponte de Frielas Ponte de Frielas com a posição 34 Pico Regalados Pico Regalados com a posição 35 Vitória Futebol Clube Vitória Futebol Clube com a posição 36 Gouveia FLS Gouveia FLS com a posição 37 Friamundo Friamundo com a posição 38 Aldeia Nova Aldeia Nova com a posição 39 Vamos confirmar o clube com a posição 40 Rio Tinto Assim sendo, o resultado do sorteio é o seguinte Jogo 1 Vencedor do jogo 301-08-007 com Souselas Com a posição número 2 Posição número 3 Romariz Posição número 4 Barreirense no jogo 2 Várzea com a posição número 5 Tiacense com a posição número 6 Outro jogo, jogo 3 Jogo 4 Clube de Futebol Estrela Brangalona Jogo 5 Bobadelense com Orico Desportos Jogo 6 Feirense Boa Vista Jogo 7 Penafiel Rio Abso Duque Jogo 8 Oliveira do Douro com Futebol Benfica Jogo 9 Ferreiras Cadima Jogo 10 Clube São Pedro Gil Vicente Jogo 11 Juventude Mouquim Amora Jogo 12 Destreza e Aventura Vitória Sport Club Sade Jogo 13 Vasco da Gama Leixões Jogo 14 Estoril Praia Moreirense Jogo 15 Ilha Lusitânia de Lourosa Jogo 16 Guia Juve Force Jogo 17 Académico de Viseu Ponte Frielas Jogo 18 Pique Regalados Vitória Futebol Clube Jogo 19 Gouveia FLS Friamunde Jogo 20 Aldeia Nova Rio Tinto Assim sendo Dou por encerrado O sorteio Da 2ª Iluminatória Da Taça de Portugal Feminina Jogo 20